Notícia sobre política, o Lula está desesperado com os acontecimentos, com a vitória da direita e das prefeituras do Brasil, mas São Paulo ainda está em briga entre a direita e a esquerda, bora para o vídeo. Bom, bora de notícias, o presidente Lula se preocupa com o resultado das eleições municipais do Brasil, essas eleições que nós estamos passando por ali, depois da vitória dele e depois do 2022, que ele esteve derrotando o Bolsonaro, agora ele se preocupa com... A direita cresce, parece que a maioria das prefeituras foi eleita pela direita, bora de notícias, resultado das eleições frustra a esquerda e cria novo problema para Lula, o presidente se vê às voltas com uma oposição que ganha cada vez mais musculatura. Então, o presidente Lula está preocupado, principalmente agora com o segundo turno, que vai ter o segundo turno em São Paulo, em Goiânia também, na minha cidade, que ele já foi descartado, a esquerda já foi descartada, está dois de direita, mas ele está ainda brigando pela direção de São Paulo, que é o maior polo, a maior cidade do Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe nos comentários a opinião de vocês aí, porque a preocupação do presidente Lula aí... Comente!